E nesse período de inverno, a gente aumenta alguns problemas de saúde, né? A gente sabe que tem os problemas respiratórios, mas tem outros problemas também que acontecem com muita frequência nesse período de inverno. Nós vamos acompanhar agora a reportagem da Kelly Martins. Chocolate quente e aquele cafezinho que não pode faltar no frio. Essa semana parece que esses itens aliados ao casaco e paletó vão andar juntos. A chegada do vento gelado do inverno também coincide com a grande procura das pessoas pelos serviços de saúde, em busca de alívio para os sintomas das doenças típicas da estação. Junto com o inverno, chegam também algumas doenças. Resfriados, gripes, rinites, alergia. Parece que não há escapatória, né? E o corpo sente o efeito das mudanças do clima e quase todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Alguns grupos de pessoas são mais afetados do que outros, especialmente crianças e idosos. E é aí que gera o alerta. Além das baixas temperaturas típicas desta época, o tempo seco, o aumento de poluição no ar e as mudanças de hábitos contribuem para o aumento dos vírus e bactérias que causam doença, como aponta o médico Rodrigo Gato. As pessoas se adoecem mais, exatamente pela temperatura mais baixa, e a umidade relativa do ar está mais baixa também, né? Então, o que acontece? A propagação e a multiplicação desses vírus aumentam muito. E nesse período nós acabamos ficando um pouco mais vulneráveis, porque acordamos mais cedo numa temperatura mais baixa do que deitamos numa temperatura mais alta, né? Ou seja, no aconchego de casa, para ir trabalhar e acabamos tendo contato com essa queda de temperatura brusca. Então, essas doenças que nós chamamos de IVAs, ou infecções de vias aéreas superiores, acabam acontecendo na maior frequência nesse período. No inverno, a preocupação também é com as doenças respiratórias que vêm de encontro com a Covid-19. Por isso, é importante manter cuidados diários contra o contágio do vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, durante o inverno, o número de infartos cresce em média 30%. Os de AVC aumenta 20%. E isso acontece porque o organismo faz de tudo para manter o calor interno do corpo. Por isso, os idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, fumantes e sedentários precisam redobrar os cuidados no inverno. O médico também destaca que algumas atitudes simples e cuidados podem ajudar a prevenir doenças. Uma delas é a nossa alimentação. A nossa alimentação nos ajuda muito a manter a nossa imunidade fortalecida. Outra coisa também que ajuda bastante é as práticas de atividade físicas. Eu acho que é alimentar, principalmente alimentar e física. E a higienização do ar condicionado nesse período, a higienização mais pesada que a gente fala, mensalmente e semanalmente os filtros que a gente mesmo consegue tirar e limpar. Outras dicas são beber muito líquido, tomar as vacinas corretas para evitar doenças e visitar um médico caso apresente algum sintoma mais grave.